Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, é influenciadora digital de 37 anos de idade, revelou na noite dessa quinta-feira que foi diagnosticada com leucemia. Ela classificou os últimos dias como os piores da sua vida, conforme relatou em seu vídeo na rede social, esses dias, que foram os piores da minha vida, não consegui aparecer mesmo, mas vim dar um will, explicar o que está acontecendo, começou ela. E continuou, minha vida virou de cabeça para baixo, mas tenho certeza que vai virar de volta, mas hoje estou mais forte para conseguir falar com vocês. Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Antes de conferir o vídeo completo, meus amigos, peço por gentileza que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like para ajudar o amigo aqui. Aparecendo por aqui, obviamente vocês já estão vendo que não vim dar uma notícia muito boa, mas também não quero que vocês enxerguem esse vídeo com tristeza, eu quero que vocês me deem força, e não sei nem o que falar. Eu vim aqui porque eu sei que tem muita, muita, muita gente que torce por mim, que eu sinto o amor, o carinho que vocês me mandam diariamente. Eu estou sendo bombardeada porque eu sumi, e realmente não é normal, né? Eu sempre apareço, mesmo quando eu estou sumida eu apareço para dar um oi, para, enfim, dar um alô, e esses dias que foram, assim, os piores da minha vida, eu não consegui aparecer mesmo, mas eu vim dar um oi, e vim explicar o que está acontecendo, vim pedir força, vim pedir mais amor e mais carinho, se é que é possível, porque eu recebo muito por aqui, mas o que vocês puderem mandar, de amor e carinho, não consigo responder, não consigo interagir muito, não sei o quanto eu vou conseguir aparecer por aqui nos próximos meses, mas eu vou tentar, pelo menos para dar uns oi de vez em quando. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas eu tenho certeza que ela vai virar de volta, e hoje eu estou um pouco mais forte para conseguir vir falar com vocês. Então, vou explicar, chega de enrolar. Eu fui diagnosticada com leucemia, mieloide aguda, e o nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida, e as coisas foram muito rápidas, até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Então, eu recebi a notícia, vim para o pronto-socorro por uma dor nas costas esquisita e febre. E desde então eu não saí mais. Eu já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. E eu sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, estou confiante, minha família também, meus amigos, e principalmente meus médicos, me deram muita confiança. falaram que são grandes, altas, altas chances de cura, eu peguei muito no começo, depois eu explico melhor, mais detalhes e tal, mas isso tudo me deu muita confiança. Obviamente, tem momentos que eu fico mais vaqueada, eu ainda nem entendi direito o que está acontecendo, eu acordo, quando eu acordo aqui no hospital, eu lembro que isso é verdade, porque até então, às vezes, vem o sentimento de, eu estou num pesadelo e vou acordar, e não vai ser isso. mas, infelizmente, é e é o que temos para hoje. Eu preciso lutar e vencer, e eu tenho certeza que eu vou, e esse choro é de confiança, não é, não vou deixar isso me abalar. Pera aí. O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase, e isso vai passar. Os meus médicos, inclusive, deixaram, os meus filhos me visitarem de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada mesmo, com um acompanhante só, por algum período longo, e esse primeiro ciclo de tratamento, eu fico um mês aqui no hospital, e depois eu vou poder ir para casa, recargar as energias, e vai ser muito importante para mim, obviamente, isso. Hoje já recebi cartinhas das minhas filhas, recebi a naninha do meu filho, fui obrigada a desmamar o Luíde, também não foi nada fácil. Estou ainda no processo, cheio de top, cheio de coisa para tentar secar meu leite. Mas é isso, agora o foco é na minha saúde, melhorar, poder voltar para a minha vida. Em nenhum momento eu estou questionando Deus, eu acho que se Ele mandou isso para mim. É porque eu consigo, eu posso, eu só falei para o Bruno, que eu achei que Ele me abandonou um pouquinho, mas acho que não, acho que Ele me deu isso por algum motivo, e eu falo com muita gente, pode ser que tenha muita gente que me acompanha aqui também, está passando por problemas parecidos, e que eu possa dar força para essas pessoas, então, sei lá, enxergar alguma beleza em tudo isso, né, e eu não vejo a hora de, depois que passar, eu só olhar para trás e falar, caramba, que loucura. Mas é isso. E viver um dia de cada vez, e comecei já essa batalha, vamos que vamos. Me deem força, me contem histórias positivas, por favor, Eu acho importante dizer também, que quando eu estiver sumida, não quer dizer que está acontecendo alguma coisa mais séria, eu estou fazendo um tratamento, que as sensações vêm, eu estou percebendo que vêm meio que em ondas, então hoje, por exemplo, eu estava o dia inteiro deitada, dormindo, quieta, sem conseguir olhar muito o celular, e daí agora à noite, me deu um boost, assim, de ânimo, de um pouco menos de enjoo, um pouco mais de disposição, então eu falei, deixa eu aproveitar e gravar esse vídeo, porque eu já queria gravar, mas então não pensem que se eu sumir, é porque está acontecendo alguma coisa, tá? É uma fase, eu vou estar aqui, nesse processo, e sempre que der, eu vou aparecer, sempre me der vontade, mas não necessariamente quer dizer que está alguma coisa ruim, não precisam ficar preocupadas, o que vocês precisam fazer é rezar por mim, isso eu vou pedir muito, uma corrente de oração, uma corrente de amor, para tudo dar certo, e ser o mais leve possível. Então é isso, eu quero agradecer mais uma vez, por vocês existirem, estarem aqui, me acompanharem, me darem tanto amor, tanto carinho, isso tudo faz toda a diferença, eu tenho esse privilégio, de ter milhões de seguidores, que estão aqui, porque gostam de mim, e eu tenho certeza que isso também vai me dar bastante força, e é isso, o meu principal objetivo agora, é ficar bem, focar na minha saúde, voltar para os meus filhos, e para a minha vida, dar muito mais valor, ainda mais, eu já dou muito, mas eu vou com certeza dar muito mais valor para tudo, para os pequenos momentos, para as pequenas coisas, coisas que às vezes a gente leva, tipo, sem pensar, e de repente, sei lá, um vento na cara, que eu não estou sentindo, sabe, um solzinho, um momento no sofá, na minha casa, tudo isso vai, eu vou dar muito valor. Um beijo, e na medida do possível, eu apareço por aqui, dou notícias, converso com vocês, te extraio, espareço, tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?